Fala, povão! Deixa eu ver se tá gravando aqui direitinho. Muito bem, vamos continuar com a nossa série do Trials of Mana e chegamos no momento da batalha final da aventura principal, né? Ainda tem tempo. Consegui resolver o problema do Visios of Mana. Quem assistiu o vídeo da segunda parte da demo, né? Terminei de jogar... Cara, a demo do Visios of Mana é uma região inteira do jogo. Eu nem explorei aqui no lugar direito, cara. Tem muita coisa lá, mas tinha um lugar que dava perda de desempenho. Fiz o teste lá acionando o FidelityFX e nem é o FidelityFX atual, tá? É o FidelityFX 2. Aquele jogo desse suporte ao FidelityFX 3, ele não só iria resolver o problema, mas ele iria até ganhar quadro se brincar, não tem? O FidelityFX 3, ele faz igual o DLSS 3.5. Ele é capaz de gerar quadros falsos para aumentar o FPS do jogo sem custo, sem muito custo na GPU, né? É claro que assim, eu vou falar a verdade para vocês. Em nenhum dos casos isso é muito bom, tá? Tanto o DLSS quanto o FidelityFX, os quadros, a geração de quadro deles sempre fica com alguns erros. Só que vai ser intercalando um quadro falso com o verdadeiro? Então não vai dar para a gente perceber tanto, mas sim, os quadros falsos vêm todos com defeito. Não sei se vale muito a pena não. Então no caso, use o DLSS 3.0 sem a geração de quadros falsos, já vai te dar um ganho de desempenho violento se a sua placa for compatível, tá? E no caso do FidelityFX, eu acho que qualquer placa de hoje consegue usar. Dificilmente uma placa de vídeo não tem compatibilidade, né? É que o DLSS depende de hardware, né? Tem um pedaço de hardware a mais na placa de vídeo que vai fazer esse trabalho da melhoria de qualidade do jogo. Ou melhor, o upscaling de imagem, né? A imagem vai ficar em resolução baixa e o DLSS, usando os núcleos tensores de inteligência artificial, vão puxar a resolução mais para alto, usando o sistema de aprendizado para saber como que é realmente as texturas do jogo, não tem? Então o sistema de aprendizado sabe qual que é a qualidade verdadeira das texturas e consegue fazer o upscaling perfeito. Até melhor do que a resolução nativa. Agora assim, o FidelityFX, quando eu acionei ele pela primeira vez, ficou horrível a imagem. Eu acionei ele no modo desempenho. Ele tem, acho que, modo qualidade, equilibrado e alto desempenho, não tem? O alto desempenho é para ficar mais leve ainda, só que a imagem não vai ficar boa, não adianta. Tá todo mundo em classe 3? Então tá bom. Só vamos interagir aqui, porque enquanto a gente tá correndo dos inimigos, nossos companheiros ficam usando magia, né? Pelo que eu me lembro, não tem nenhum... não tem nenhum save lá antes do chefe, né? Esse aqui é o save mais próximo, né? Sim. Então, temos que evitar ao máximo os combates. E o pior de tudo é que os nossos companheiros mal começam a luta, eles estão mandando magia e eu não quero entrar nas configurações para ficar desligando isso. Aqui nós temos que dar um 8. O cenário foi bloqueado direitinho para a gente ser forçado a fazer um 8. Ah, Lorine. нь... uy! Olha lá a magia! A Liz A Liz deve ter mandado aquela invocação dela É isso aí O Visos of Mana Depois de conseguir Mexer em todas as configurações e fazer todos os testes O jogo está em 4K 60 com tudo no nível máximo De gráfico O jogo não permite que você brinque com as configurações Ele Só deixa você escolher baixo, médio ou alto Então o alto já é O que você considera do ultra do jogo Eu teria desligado o filtro Ele tem um filtro anti-aliasing lá Que eu teria desligado Mas nesse caso Realmente só se no futuro Sair um mod para desligar O filtro Muito bem Ela usou o especial dela Sério Liz Que susto Achei que estava começando a cutscene Se a gente entrar na luta aqui de novo Beleza Entrando na luta Os personagens ainda usam Eles ganham 200 200 pontos de cristal Então na hora que começar a luta aqui contra o último chefe Vamos ganhar mais 200 pontos de cristal E todo mundo vai ficar cheio Já matou a deusa mana Bem, o trailer O trailer nos mostrou A fada Que vai nos ajudar No Visos of Mana Engraçado Lá na demo do jogo A gente não vê ela Eu acho que a fada Não acompanha a gente Lá no Visos of Mana Ou a gente só vem com É, eu acho que a fada Ela deve aparecer Só depois de um ponto específico Do jogo Ali onde a gente jogou a demo Não parece ser o começo do game não Estamos com quatro personagens Já deu pra perceber que o O maior O maior desafio que nós vamos ter Lá no Visos of Mana Vai ser encontrar os cactos Eu até achei o cacto em vídeo Mas eu não percebi que era ele Ele estava na borda Fora do cenário Aqui nesse jogo É tranquilo Pra você conseguir encontrar Encontrar o cacto Agora lá no Visos of Mana Com aquele nível de detalhamento Que os cenários tem O tamanho dos cenários A quantidade de coisas Objetos O cacto pode estar em qualquer lugar Já vi que eu vou ter que procurar um mapa O problema é que eu Eu vou Eu vou pegar Eu vou estar com o jogo Na minha mão Um dia antes do lançamento Como bônus de pré-venda Então não contem Que eu vou encontrar os cactos Facilmente no gameplay Vamos ver se eu já vou ter Terminado essa série até lá Ainda tem a Ainda tem a aventura extra Depois que a gente zerar aqui É mas quando a gente for fazer a aventura extra Eu vou Eu passo Eu passo os desafios da classe 4 Num vídeo só E E E aí o próximo vídeo A gente deixa pra Só pra passar a última fase A última fase A última fase é longa Mas Todo mundo do level 99 Fugindo das lutas Fica tranquilo Finalmente nós vamos terminar A última história Depois de muitos anos Eu nem zerei o Secret of Mana Ainda o remake Porque o jogo tinha um problema Hoje eu acho que esse problema Não existe mais A última vez que eu testei Não tinha mais o bug Mas E a preguiça pra jogar aqui no jogo agora Esse chefe final aqui é do tipo que não se mexe O que tem uma vantagem né Nossa 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 O que é isso? É sério que todo mundo desmaia na mesma posição, hein? Agora que eu vou reparar isso Depois de sentir uma dor lancinante Que te deixa paralisado no chão Alguém cura você e fala Levanta de novo Aí você vai sentir essa dor outra vez E eu continuaria deitado O que é isso? Pelo menos agora ele está vulnerável Agora eu tenho que me acostumar com os comandos daqui Depois de jogar horas de Bezos of Mana Que beleza Bora pessoal, ataca junto Morreu? Morreu Ah não, ele tem transformação Ele vai ter que acionar o seu poder total Parece que tem chefe de cabeça gigante Sempre um estrago E agora que os especiais acabaram Vamos mandar o nosso especial Que não precisa de cristais para ser acionado Tchau Por que adianta colocar uma barra de vida Nas mãos dele Se o corpo principal continua vulnerável Tá tudo bem chefe final Você não tem culpa se a Angela está no level 99 Admito que ela é um monstro Não é à toa que quando você vai enfrentar a sombra da Angela Na caverna de gelo Ela manda essa mesma magia aí né Ela fica mandando essa mesma magia Se pegar é game over Ela faz esse drama só para sacanear a gente né Ela já sabia do segredo Ela já está na verdade Ela sabe que eu já amo Eu rezar Ela fica com uma mathora Ela quaseLS Ela é um love Ela amada Ela foi attacker Ela é uma vide 그만 Eu acho que você já Não tem essa tristeza Essa coisa Ela é muito sorpreta Não tem mais Ela dá Ela feita Você vê que nessa aventura aqui O final dessa história aqui é da Liz O Falco já resolveu o problema dele No caso da Charlotte e do Kevin A história do Kevin também acaba antes E se eu não estiver enganada No caso da Angela e do Duran Eu acho que a história é do Duran que acabou por último Porque a gente salva a mãe da Angela perto do fim Sempre um dos personagens que tem que aventurar até o final Ela só ficou maior na nossa versão Eu acho que a gente tem que ver 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 Muito bem A Angela está pisando em cima da água Nada acontece, tá bom Ela é uma feiticeira de alto nível Ela pode andar por cima da água Aqui é Naruto Aqui é magia Tem bem que Os ninjas de Naruto Para feiticeiros só falta um nome A mãe da Angela Parece que ela está sempre Sob o estado de transe O olho dela parece que ela está Sendo controlada mentalmente O cara é um olho meio sem vida E ela usa uma versão gigante do chapéu da Angela Até o final básico dela Se você estivesse com o Duran no grupo Teria uma cena extra Onde você descobriu que o Duran é o cara de mais sorte do jogo Vamos ver qual vai ser as cenas normais Do final da Liz Que nós já vimos uma vez Eu nem lembro mais A cena do zeramento normal do Falco E depois o extra Que tem a ver com os dois Já que a história dos dois Eles formam a dupla Pelo menos o Visuals of Mana Não vai nos obrigar a zerar um monte de vezes Espero que eles compensem Fazendo o jogo ser muito maior E pelo pouco que eu vi Na demo Sim, aquele jogo vai ser muito maior Você vê que os cenários do Visuals of Mana São cenários abertos, né cara São cenários amplos Não é um mundo aberto Mas são cenários muito grandes Enquanto aqui não Aqui os cenários são todos corredores É tudo corredorzinho fechado Não tem nem comparação Não tem nem como comparar o Visuals of Mana com o Trials Mas o Trials foi baseado no Super Nintendo Nunca mais vai sair correndo na frente Eu mesmo, eu vi um sonho Eu vi um sonho Por sempre, o pai e a patient Realmente ficaram super felizes E então eu disse Que eu deixei o Rodrigo Loulau e o Ex-Laure Que sempre Você não precisa ir a sua sua mãe Você nunca quer ir ao seu topo Eu soubesse Eu soubesse Eriot Muito bem Vamos ver o Falco salvando a princesa Ah, ainda tem ela Ela está com... Caso alguém não tenha percebido Ela está com o modelo de corpo daquelas dançarinas lá Da casa noturna Só a cabeça que ainda é dela Eu vou voltar para a minha vida E aí E aí A gente tem que perder o mundo O pai O母 Se você quiser Se você quiser E aí 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 Quem será que salvou ela na verdade? Vocês estão percebendo que a sacola nas costas do gato está desamarrada. Ele está apoiando a sacola numa mão só e a sacola não puxa o outro lado, está certo. Deve ter um balão ali dentro. Ué, você é morrido? Ah, ele estava em coma induzido. Eu ia falar coma forçado. Ele está apoiando a sacola. Ele está apoiando a sacola. Ele está apoiando a sacola. E já os zeramentos, não é? Os créditos e os finais. Essa é a nova árvore de mana crescendo? Vai demorar para virar aquela sequoia ali atrás. Ué, não tem uma cena extra? Ou será que é um pós-crédito e eu não estou lembrando? Entrou o vídeo. Não estava lembrando, não. Achei que teria alguma ceninha extra dos dois, não tem? É, parece que nesse caso aqui não vai ter, não. Mas eu não vou cortar, vamos deixar passar os créditos e os finais. Vou até colocar o controle aqui para não ter perigo de apertar alguma coisa acidentalmente. Esse dragão está em miniatura agora no Visios of Mana e ajudando a gente durante as lutas. O meu medo é que isso seja temporário. Tem uma visão aérea desses cenários aí é bem legal, né, cara? Mas mesmo assim, em visão aérea, você vê que os cenários aqui são bem menores que o do Visios. O Visios foi um avanço gigante. Ainda bem que nós estamos terminando a última história aqui do Trials of Mana, porque depois de jogar o Visios of Mana vai ser meio difícil me empolgar para jogar um antigo, cara. Ainda bem que nós completamos todas as histórias principais. No futuro a gente vai fazer um gameplay da zoeira jogando só com as garotas, usando mod de aparência nelas. Eu vi um mod que seria extremamente útil, mas pelo que eu percebi o mod só funciona na versão japonesa. É um mod para que todos os itens vão para as lojas, inclusive sementes e as armas secretas do jogo. Vai tudo para a loja. Simplesmente você vai lá e compra, não tem? Aí você mete um código de dinheiro e fechou. Olha a irmã e a mãe do Durant. Se é que é mãe, né? Parece mais uma irmã mais velha. Olha o pai da Ângela. Ele jamais vai admitir. A Ângela é princesa de dois reinos, rapaz. Igual a Hornet do Hollow Knight. O dragão está passando em todos os reinos para dar uma olhadinha. Teus olhos do papai, olha só. Será que esse é o momento que ela está sendo nomeada nova rainha? Deve ser, né? Dá para ver que a mãe dela está em idade avançada já. Já não aguenta mais esse trabalho. Até parece. O Kevin treinando o rival dele que teve a chance de ter uma segunda vida. Esse cara teve sorte, rapaz. O cara viveu até uns 40 anos, voltou a ser criança. E aparentemente tudo indica que ele não perdeu a memória. Eu tive a sensação de que ele não perdeu a memória. Ele continua o mesmo. E ele vai crescer para tentar superar o Kevin. Se ele conseguir superar o Kevin, rapaz, vai ser o próximo rei com força. Treinando, fazendo o Katar. Essa floresta é um bom lugar para treinar uma criança, né? Um ótimo lugar para treinar uma criança. Fora que essa criança deve bater em todos os monstros que tem aí também, né? A Charlotto. Filha de um humano com uma fada. Queria saber como. É melhor a gente... É melhor nos pouparmos dos detalhes. A menininha do Secret of Mana é a Charlotte, só que de cabelo castanho escuro. E no Visios of Mana vai ter um guri que é do naipe da Charlotte. Ou seja, sempre tem que ter uma criancinha na série Mana, né? Só que dessa vez vai ser um guri. Claro, né? É clássico. Essa princesa aí, ela ganha da maioria das princesas que eu conheço em jogos, hein? O que o Falco é o único que está seguindo uma aventura padrão aí nesse jogo, né? A aventura de salvar a princesa. Tá bom que... Se fosse na vida real, esse cara ia ser nomeado Segurança Particular do Rei na hora, velho. É claro que se ele disser não, não existe poder militar no reino que vai obrigar ele, né? Pode ter acontecido também. Você estava brincando de esconde-esconde nesse lugar, minha filha? É impressão minha ou os personagens de Trials of Mana gostam de brincar no nível hardcore, velho? É o Doragon. Os garas mantiveram o mesmo design do dragão, só que em escala menor. É porque o dragão tem que ter sempre a mesma aparência, né? Pra gente reconhecer ele. Aparentemente o dragão, ele é amigo daquela ruivinha, né? No Visos of Mana. Ela tem uma asa só, então com certeza é uma daquelas personagens que deve sofrer bullying e ela tem apenas um amigo dragão, que é como se fosse o pet dela. Pelo menos ele ajuda, né? Lá no gameplay da demo do Visos of Mana, ele ajuda. Ele não só ataca sozinho, como ele faz parte de alguns combos dela. Eu até esqueci, não? Ih, eu demoro um pouco pra pegar o nome dos personagens de JRPG. Porque eu demorei pra me acostumar com Gradius e com o Proncto no Final Fantasy XV, cara. O Proncto eu acho que foi mais rápido, porque o nome do cara é Proncto de Comando do Windows, né? Fica mais fácil de lembrar. Agora ele tá indo pro Visos of Mana. Segredo dessa série que o dragão está em todos. Essa cena aqui tá com uma filtragem boa, hein? A qualidade tá bem melhor do que o gráfico normal do jogo. Só que agora tem uma desvantagem que esse vídeo aqui deve estar em 1080p, né? Então ver em 4K fica um pouquinho mais feio. Então ver em 4K fica um pouquinho mais feio. E agora vamos desbloquear mais uma estrelinha, né? Com... Com... Com a tela de save. E no próximo vídeo a gente começa a aventura extra. Pra pegar as classes 4 de todos os personagens e... Não, eu... A Liz enfrenta uma abelha gigante, né? A Angela vai enfrentar a sombra dela, mas o Falco eu não sei. Eu não sei quem que é o chefão dele pra classe 4. Então eu vou ter que fazer uma jogada de preparação. Ah, cara, não leve o que a gente tá. Eu acho que a luta mais difícil pra conseguir a classe 4 que eu me lembro é o Durant contra o pai dele reencarnado. Ainda bem que ele ataca de forma scriptada, porque se fosse aleatório, meu amigo, seria a pior luta do jogo. E o dragão continua indo embora, né? Ah, após esse dragão não ter descanso no zeramento do jogo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . . . . . . Mesmo com esse final, o vídeo ainda ficou curto, né? Era só a última etapa do jogo, não tinha mais nada. . 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 Amém. Muito bem. Podia aparecer uma nova fada deitada no galho ali. Vamos ver aqui. O jogo agora vai salvar, né? Deixa eu escolher o slot certinho aqui. Vai que eu perco a gravação. Nunca se sabe. O jogo não deixou as informações engatilhadas. E agora, qual é essa aventura extra? Minha filha, você dormiu tanto que não sabia nem onde estava quando acordou. Nunca passei por isso, mas já vi muita gente que passou. Deixa eu ver. 44, 45 aqui. 45, 20? Muito bem. E agora tem uma estrelinha ali no no save. Para indicar que nós fizemos o o primeiro final. Mas não são três estrelinhas que ficam no save? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é um backup antigo. Ah, eu não tenho nenhum save antigo, né? Eu queria até sobreescrever eles. Muito bem. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage desejos do Cat Unique. que está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.